É o braço! 1 2 3 4 4 5 6 6 Vá! Agora vira-te costas e adminais! Ai coberto-te! Ademinais custa menos! Não sabe porque é que é adminais? Eu não sabe! Eu faço contigo pá! Eu faço contigo? Eu faço contigo, bora! Mas brinco, quem é adminais? É o que é adminais É o que é adminais É o que é adminais Vá! 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 Faz lá como deve ser! Vá! 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 Como é que ela dizia? Ou como é que o ganso dizia? Caco? Como é que dizia? Não, os abdominais não é assim, Jorge. As costas no chão. Vê-te as costas no chão. Agora, mete as minhas pernas para cima. Agora levanta a cabeça até aos joelhos. Eu entro a cabeça. Ah, mas tem ajuda das mãos! Não, não, tem ajuda das mãos! Tu dê as mãos! Até agora o casaco fica no chão. Está bem aí, mas não, cara. Como é que é o macaco bater aqui? Não, mas não pode estar agarrando ao muro. Olha que o macaco não tem muros na selva. Não sabe? Isso é atado. Oi!